...inclados... Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem... É esse central posicionado... Experimentou! Pra fora! Incrível! Dividida! Tá deixando o jogo seguir! Errou o passe! Teremos um minuto de acréscimo! Mais uma bola longa! A pita! Fim de papo no primeiro tempo! Camisa 4! Tudo pronto! Autoriza! Começa o segundo tempo! Na tela da Globo! A partir de agora pra você! Camisa 45! Teremos uma substituição! Público presente na base da Globo! Recebe com liberdade! 80.607 espectadores! Fala tocada em profundidade! sumbral! Soberto! Sólo seja! Sólo seja! Fala para o tripas terno! Vem mais cuidar! Lindafacham, voltas! P wantingがi ser! Tá similem, voltas por irands mais, Que é a Apple maluperto! E aí... Alla pasta... Obrigado.